Palmeira terá os seus redivais. Lembrem, lembrem o que é Palmeira hoje e lembrem o que era Palmeira há oito anos atrás. O tempo do atraso passou, o tempo da perseguição também, o tempo da violência acabou, porque agora é o tempo da esperança e o tempo da liberdade. Aqueles que acabaram com Palmeira, aqueles que colocaram Palmeira no fundo do buraco, estão se preparando para bater a porta de vocês. Vamos comprar um litro de ouro de peroba para dar àqueles caras de pau que nada tem compromisso com vocês e que colocaram Palmeira no buraco. Mas essa Palmeira que ressurge, Ângela, é uma Palmeira nova, é uma Palmeira que sorri, é uma Palmeira que tem alma, é uma Palmeira que o povo vai às ruas com o prefeito, com você, com o Sibirino, com o Márcio e com as forças políticas, porque a força vem do povo e foram vocês que fizeram a mudança. Um ótimo encerramento de carnaval. E vamos agora curtir o Julio Porradão para encerramento oficial do carnaval de Palmeira com muita alegria. Palmeira, um forte abraço e que Deus abençoe a todos e vamos para o segundo arrastão com o Júlio Porradão fazendo a festa para vocês. Eita, meu macudu! Eita, meu macudu!